Eu sou Alex, secretário municipal de Barretos de Saúde, através da Vale TV, passar o boletim da campanha de vacinação de 2020. Hoje, nossa cobertura vacinal, ela está em torno de 57,03%. É um número considerável, porque a gente não terminou a campanha ainda. E se a gente verificar os grupos que já foram vacinados, como os idosos e os profissionais de saúde, a gente passou da meta de 100% nos dois. Então, as pessoas estão se tomando consciência da importância da vacinação. A data foi alterada do dia 9 ao dia D para o dia 11, devido à questão de evitar acúmulos de pessoas e questão da logística da distribuição das doses também. A próxima etapa, então, começa dia 11, incluindo novos grupos, que são as gestantes, as puérperas, as crianças de 6 meses até 6 anos incompleto. E também as pessoas com deficiência e aquelas outras pessoas menores de 60 anos, ou seja, de 55 a 59 anos. Independentemente de ter comorbidade ou não, esse grupo de 55 a 59 entra também. E a possibilidade de abrir para outros, isso depende do Ministério da Saúde, se vai ter doses suficientes para estar ampliando isso para outras pessoas que não incluam nos grupos de risco. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.